Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da quarta sessão ordinária, em 28 de fevereiro de 2012. Presidência dos senhores vereadores Luiz Carlos Ramos, primeiro suplente, Paulo Messina, segundo suplente e Ivanir de Melo, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Paulo Messina, professor Washington, doutor Jairinho, Agemiro Pimentel, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Eider Dantas, Carlinhos Mecânicos, Jorge Pinheiro, Jorge Pereira, Paulo Pinheiro, tio Carlos, João Cabral, Jorge Braz, Ivanir de Melo, Sônia Rabelo, doutor Eduardo Moura, Márcia Teixeira, Roberto Monteiro, doutor Edson da Creatinina, doutor Jorge Manaia e Tânia Bastos, 22, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Melo e ocupa o lugar de secretário, o senhor vereador, doutor Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 5 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente Ivanir de Melo. Boa tarde, senhores e senhoras vereadores presentes. Boa tarde aos públicos nas galerias e aos que estão nos vendo pela TV Câmara e que estão presentes nos seus gabinetes. Como eu, neste ano, costumo começar meus discursos, eu aprendi no ano passado exatamente quais são as funções de vereador e quais são as limitações que nós temos, o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Nós podemos fazer muito menos do que eu imaginava e do que o povo aí fora imagina que nós podemos fazer. Mas, certamente, e o meu colega Eduardo Moura está aqui na minha frente, deve receber diariamente dezenas de e-mails que nos pedem, desde empregos até as reclamações mais variadas de toda a população do Rio de Janeiro. E nós vamos tentando, nós que somos pagos pela população para fazer cumprir as leis dos executivos e levar ao executivo os problemas da população, nós procuramos filtrar os problemas e fazer jus aos votos que nos deram e ao dinheiro que a municipalidade paga para nós estarmos aqui cumprindo esse papel de vereador. E assim, no último sábado, eu recebi um e-mail de uma moradora de São Conrado que reclamava dos helicópteros, do barulho dos helicópteros que sobrevoavam a casa dela. E eu comecei a trocar e-mails com as pessoas do meu gabinete para saber primeiro se nós podíamos fazer alguma coisa. Depois, qual era a secretaria municipal que era destinada a resolver esse tipo de problema. E eu, como um atuante pelo Partido Verde, achei que o problema de poluição sonora era um problema relacionado ao Partido Verde. Vieram vários e-mails, diferentes e-mails, e eu vou fazer um breve relato daquilo que nós pudemos extrair dessa discussão no fim de semana a respeito do barulho dos helicópteros que sobrevoam as casas dos nossos munícipes aqui no Rio de Janeiro. Quem visita o Rio quer conhecer seus mais belos pontos turísticos e pode custear um passeio de helicóptero, tem à disposição os mais esplendorosos e interessantes roteiros de voos panorâmicos. As chamadas das empresas que promovem os passeios falam em voos que duram até 60 minutos de deleite e prazer. Não é para menos. Podemos imaginar o espetáculo para quem se aproxima do Cristo Redentor. É muita beleza digna de se experimentar. Eu posso dizer que eu já experimentei esse tipo de passeio. É realmente belíssimo você ver o Rio de Janeiro por cima, a borda de um helicóptero. Mas existem problemas para serem resolvidos. Toda essa beleza para se admirar em voo de helicóptero está no meio da cidade, pois o Rio tem não somente muitos pontos turísticos, como uma boa parte da cidade já é uma visão cênica, um patrimônio natural, histórico e paisagístico. Agora passemos a imaginar a mesma cena de helicóptero do ponto de vista de quem mora nos locais que circundam o Morro do Corcovado, nos bairros do Maitá, Lagoa, Jardim Botânico, Botafogo, Gávea, Fonte da Saudade, para citar somente a Zona Sul, cujos moradores escutam o barulho dos voos turísticos ao redor do Cristo Redentor durante todo o dia, mas não estão passeando. Eles vêm sentindo bastante e reclamando muito também. Assim como aconteceu recentemente com os pousos e decolagens do aeroporto Santos Dumont, quando o ruído causado pelo tráfego aéreo e o incômodo provocado pelos faróis das aeronaves em residências colocou os moradores de oito bairros do Rio de Janeiro, Cosme Velho, Botafogo, Urca, Santa Tereza, Laranjeiras, Flamengo, Catete e Glória, e ainda de Niterói, protestando. Na época, se conseguiu, inclusive, reduzir os horários de operação, mas uma liminar da Infraero retornou com o ruído das turbinas, independente das restrições de licençamento do órgão ambiental. A densidade populacional cresceu muito nos últimos anos e os aviões passaram a trafegar sobre muito mais residências. Constatou-se também que os estudos da Infraero, no pedido de concessão de licença ambiental, eram antigos e não consideravam a atual situação. Avanços e recuos vão continuar acontecendo nesses processos, onde é preciso reflexão e debate mais amplo sobre a cidade em que queremos morar e trabalhar. O movimento intitulado Rio Livre de Helicópteros está protestando contra os longos voos turísticos, principalmente em volta do Corcovado. Para essas reclamações, a nós encaminhadas, buscaremos uma forma de ampliar a sua voz. Todos entendem que existem serviços de utilidade pública prestados pelos voos de helicóptero, que a cidade, com a configuração que tem atualmente, e incorporou ao seu sistema de vigilância e segurança, além dos serviços privados de variadas naturezas. Porém, ficar repetindo o bordão da cidade, que nunca dorme, é uma falácia. Dormir é tão importante para o corpo quanto comer e fazer exercícios, assim como os períodos de repouso e silêncio ou redução de ruído podem propiciar os melhores momentos de criatividade e produção artística das comunidades de moradores. Buscar urgentemente uma medição dos ruídos das aeronaves em todos os bairros sobrevoados por elas, onde se identifiquem os picos de ruídos e as horas em que acontecem, para encontrarmos soluções que contemplem todos os envolvidos, é o primeiro passo. Enquanto uma análise técnica não acontece, que não sejam concedidas novas autorizações às empresas que promovem os passeios de helicóptero, até ficar claro quais os incômodos causados à população pelos voos de turismo e quais as medidas mitigadoras desses incômodos. É tão simples, por que não ouvir a população? Então, mais uma vez, eu faço o papel aqui de transmissor de uma queixa de uma munícipe, muito adequada à reclamação dela, que ela, num sábado, às 11h40 da manhã, que estava curtindo o seu fim de semana, me mandou um e-mail dizendo que estava fechada, com o ar-condicionado ligado, com o som da sua televisão ligada, e mesmo assim o barulho do helicóptero era ensurdecedor e parecia que a casa dela estava sendo invadida por helicópteros da marinha ou da aeronáutica. Eu espero que esse seja o primeiro de um discurso e que nós possamos fazer, não sei se um projeto de lei, um requerimento de formação, ou pelo menos que nós possamos diminuir esse problema para nossos munícipes. Obrigado, bom dia. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assessores, funcionários da casa, companheiros da técnica, telespectadores da TV Câmara, eu queria, antes de iniciar o que me trouxe a essa tribuna, dizer, pensar algo que foi dito aqui pelo nobre vereador Edson da Creatinina, que disse ser um transmissor de alguns munícipes, inclusive desse fato que ele citou aqui, a respeito dos helicópteros. Eu acho, vereador Edson da Creatinina, que pessoas como vossa excelência, que trabalham, como vossa excelência trabalha, é muito mais do que um transmissor. Eu acho que o que vem sendo exercido aqui, por vossa excelência, com o seu trabalho, é algo de notório saber, isso é algo que ninguém pode contestar, e que tem uma importância, que pelo menos o discurso que foi feito aqui, e que tem diversas pessoas na TV Câmara assistindo, saberão que vossa excelência tomará alguma providência. E eu gostaria até de dizer que eu vou participar, caso vossa excelência permita, dessa iniciativa, seja de uma indicação, seja de uma indicação, seja de um requerimento de informação, seja lá o que for, para que possa dar uma solução, não só para essa senhora, mas para todas aquelas que saíram prejudicadas em relação a esse barulho, segundo ela, ensurdecedor. Então, eu estou junto, com vossa excelência, e pode ter certeza que nós vamos, nós teremos que fazer algo, eu só acho que isso não pode ser, embora a importância do discurso, que foi feito, mas eu acho que nós não podemos encerrar aqui, eu acho que a gente tem que continuar, e eu vou estar a seu lado nesse mistério. Bem, eu participei de um programa na TV Manchete, agora na última sexta-feira, e qual não foi a... eu nem diria que foi a minha surpresa, porque nós ouvimos muito em relação a isso, que eu vou citar aqui, que era o papel dos políticos, principalmente dos vereadores, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Diversas pessoas, senhor presidente, foram entrevistadas, diversas pessoas, e a quase totalidade disse, tem que mudar tudo, não se faz nada, a grande maioria não trabalha, e vai por aí afora. E nessa hora, como chamei a atenção lá, eu gostaria de chamar também a atenção dos que me ouvem nesse momento, que as pessoas têm que participar mais, porque se elas participassem, elas veriam que a grande maioria dos vereadores que estão nesta casa, realizam um trabalho, tanto aqui dentro, como fora nas suas, nas comunidades, onde exercem também a sua função de vereador, com denudo, com suor, e muitas vezes até com lágrimas, diante de determinadas situações que nós vemos diante de nós. não adianta ficar criticando e não procurar chegar até a galeria às terças, quartas e quintas-feiras para poder ver aqueles que estão realizando o seu trabalho, não adianta ficar reclamando e não entrar no site da Câmara Municipal do Rio de Janeiro para ver aqueles que trabalham, e a grande maioria trabalha, se eu estivesse querendo um atestado de bombocismo para mim, de falando, né, de Eduardo Moura, do vereador Eduardo Moura, mas eu não estou falando do vereador Eduardo Moura, eu estou falando da grande maioria dos vereadores. Quantas coisas são denunciadas aqui, quantas situações que tem solução através do discurso que nós fazemos, quantas situações são modificadas através das indicações dos projetos que nós apresentamos na casa? Recentemente, eu vi com alegria o nosso presidente citar a vitória que teve em relação àqueles pardais que foram colocados ali na região de Guadalupe e que tanto ele trabalhou, tanto ele batalhou que ele conseguiu tirar aqueles pardais, que estava prejudicando as pessoas que passam por ali. Quantas vezes eu já ocupei essa tribuna para falar sobre algo que incomoda profundamente que é aquela barreira que existe na linha amarela em relação àquele pedágio que não tem um número de funcionários suficientes para poder exercer o seu trabalho e dar fluidez naquele tráfego. Quantas vezes nós fizemos isso quantos projetos são apresentados aqui de relevância então nós não podemos ficar nessa história e nós também vereadores não podemos continuar aceitando que temos que ficar tudo no mesmo cesto e é tudo igual eu insisto que a grande maioria trabalha e trabalha bem e trabalha muito eu trouxe hoje para vocês uma reportagem que eu achei interessante que foi que foi relativo uma reportagem relativa ao acidente com jet ski expõe deficiências na fiscalização irresponsabilidade causou atropelamento em Bertioga e resultou na morte de uma criança de três anos nos últimos dias dois acidentes com jet skis envolvendo condutores sem habilitação deixaram vítimas na capital e no litoral do estado de São Paulo o mais recente aconteceu na terça-feira na represa de Guarapiranga na zona sul quando duas dessas máquinas colidiram de frente um dos pilotos de 20 anos com ferimentos no rosto e nas pernas precisou ser conduzido de ambulância ao hospital nenhum dos dois tinha carteira de habilitação de arraiz amador obrigatória para dirigir este tipo de equipamento dias antes em Guaratuba no município de Bertioga a 103 km de São Paulo um caso mais grave já havia chocado todo o país no sábado a garota Graziele Almeida de 3 anos pisava na areia pela primeira vez na vida e se divertia fazendo castelinhos na beira do mar quando um jet ski desgovernado atingiu na cabeça isso que aconteceu em São Paulo poderia ter acontecido no Rio de Janeiro e nós talvez antevendo isso nós fizemos uma indicação no dia 20 de setembro de 2011 na qual nós indicamos a mesa diretora na forma regimental que seja oficiado o ilustríssimo senhor capitão dos portos do Rio de Janeiro senhor capitão de Mar e Guerra Walter Eduardo Bombarda propondo que seja intensificada imediatamente a fiscalização tanto nas praias da cidade do Rio de Janeiro bem como nas lagoas da Barra da Tijuca nas embarcações náuticas principalmente jet ski que diariamente desrespeitam as normas de navegação sendo tais embarcações usadas até mesmo por menores de idade o que é terminantemente proibido e também por adultos muitas das vezes não habilitados e quando em vez alcoolizados trazendo perigo de serem ceifadas vidas humanas longe de mim longe de mim pensar que foi essa razão que nós não tivemos aqui nenhum tipo de acidente mas nós recebemos agora uma resposta dessa indicação que fizemos senhor presidente na qual o capitão de Mar e Guerra Walter Eduardo Bombarda respondeu a meu gabinete dizendo que participo a vossa excelência que a capitania dos portos no presente período de 15 de março de 2012 estará realizando a operação verão isso nós pedimos em setembro tal operação consiste em incrementar na área de jurisdição 111 municípios sendo que 30 municípios no estado do Rio de Janeiro desta organização militar a fiscalização do tráfego aquaviário e ele continua relatando os cuidados que foram tomados e que seriam tomados isso foi em 30 de setembro e que efetivamente nós tivemos aventura aqui no nosso município nas nossas praias de não ter nenhum acidente embora eu julgue que a fiscalização tenha que ser ampliada porque em muitas situações eu vejo quando eu passo na orla das diversas praias do município do Rio de Janeiro que ainda existe um abuso muito grande dessas pessoas que conduzem os jet skis e às vezes lanchas também então eu apelo ao capitão de Mar e Guerra Walter Eduardo Bombarda que mantenha não só mantenha mas amplie essa fiscalização porque isso é como eu sempre digo vai fazer com que as pessoas tenham as suas vidas mais seguras em relação às possibilidades que essas embarcações fazem com que nós soframos eu acho que é importantíssimo isso é importante que a gente fique muito atento a esse tipo de situação porque porque se nós deixarmos as coisas sem um cuidado maior com certeza teremos reveses em relação a isso então eu gostaria de ressaltar para encerrar senhor presidente a importância desta casa a importância desta mesa diretora que está regendo esta casa porque talvez com esse norte que está sendo dado por esta mesa diretora através do nosso presidente Jorge Felipe nós temos podido concretizar todas as nossas ansiedades em relação àquilo que nós assistimos no dia a dia e possamos também defender os munícipes aqui no nosso Rio de Janeiro muito obrigado o próximo orador inscrito é o nobre vereador João Mendes de Jesus que dispõe de dez minutos obrigado obrigado presidente senhor presidente senhoras e senhores vereadores todos os presentes hoje é um dia de muita alegria e também de muita responsabilidade para o partido republicano brasileiro e para os cidadãos e cidadães que acreditam no projeto político do partido bem como no projeto político econômico e social do governo trabalhista da presidente Dilma Vanna Rousseff prezados vereadores e todos os cidadãos que me assistem e me ouvem o senador Crivella Marcelo Crivella foi convidado hoje pela presidenta Dilma Rousseff para assumir o ministério da pesca e aquicultura na próxima sexta-feira o nobre senador eleito pelo povo carioca e fluminense assumirá tão importante ministério importante por se tratar de um órgão vinculado à presidência da república que será valorizado terá seu orçamento aumentado e com isso permitir que setores tão importantes para a economia do Brasil como a pesca e aquicultura sejam polos de desenvolvimento de emprego e de oferta cada vez maior e mais barata de produtos oriundos dos rios e dos mares para a mesa do nosso povo trabalhador desde 2003 quando o presidente Lula assumiu a presidência e agora com o apoio da presidente Dilma Rousseff o ministério da pesca e o setor pesqueiro brasileiro tem recebido a devida atenção além de serem considerados importantes para o nosso desenvolvimento essas realidades seu presidente são visíveis e presentes na rotina governamental bem como na melhoria das condições de pesca por parte de empresas pesqueiras além do apoio às comunidades de pescadores que realizam a pesca artesanal o senador Marcelo Crivella assume o ministério da pesca e aquicultura com a intenção de fazê-lo crescer e dessa forma atender as demandas esperadas pelo setor pesqueiro e pelo povo brasileiro o Brasil tem uma das costas marítimas mais extensas do planeta além de ter também rios gigantescos e caudalosos que contém uma fauna diversificada e riquíssima que devem ser explorados de forma sustentável em prol da nossa população e de nossa economia Marcelo Crivella assumir o ministério da pesca e aquicultura significa que a parceria com o governo federal por parte do PRB ganha em proporção e em responsabilidade no que tange a sermos da base parlamentar aliados históricos e parte integrante de um governo trabalhista com a responsabilidade de governar e lutar para que melhoremos as condições de vida do povo brasileiro que percebeu que nos últimos nove anos tem sido indubitavelmente melhor tratado respeitado e recebido a atenção merecida por parte daqueles que são eleitos por esse próprio povo que é o caso do senador Crivella que assume uma pasta importante e que foi do PT da presidente Dilma que o convidou para assumi-lo senador Crivella é um lutador é justo tem sensibilidade social e é digno para assumir cargo tão relevante Crivella terá tão atuante será tão atuante no ministério de Dilma Rousseff quanto foi como senador da república sua vocação é o social que é a vocação do partido republicano brasileiro porque sabe que ainda existe muita coisa a ser construída e conquistada para que o povo brasileiro possa alcançar um patamar de desenvolvimento que dignifique a cidadania os direitos civis tão caros aqueles que creem em um país democrático justo e republicano crenças inalienáveis do PRB e de todos os brasileiros eu quero parabenizar o senador Marcelo Crivella por ter alcançado e galgado e ter merecido essa esse respeito esse carinho por parte da presidente Dilma Rousseff agradeço a a Deus por ter nos colocado e no partido republicano brasileiro e em nome desse partido republicano brasileiro estamos aqui na câmara dos vereadores para aqui contemplar e trabalhar de forma árdua pelo povo dessa cidade e pelo povo brasileiro senhor presidente eu solicito que esse discurso seja publicado nos órgãos de comunicação dessa casa e muito obrigado e agradeço a todos a audiência e também o carinho que dispensaram uma boa tarde a todos obrigado presidente não havendo mais orador inscrito a palavra fica franqueada não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores a sessão fica suspensa até as 15 horas e 40 minutos está suspensa a sessão está reaberta a sessão terminada a primeira parte do grande expediente passa a segunda parte não havendo orador inscrito a palavra fica franqueada não havendo quem se manifeste a sessão fica suspensa até as 16 horas está suspensa a sessão está reaberta a sessão esgotando o tempo destinado ao grande expediente passa sobre o prolongamento a mesa dará ciência às proposições recebidas requerimento 1557 2012 autor vereador Carlos Caiado requer a mesa diretora no fulgo do regimento interno dessa casa de leis a constituição da comissão especial a ser proposta com cinco membros com prazo de funcionamento até o termo da sessão legislativa com a finalidade de acompanhar os preparativos da organização da jornada mundial da juventude católica que será realizada no município do Rio de Janeiro em 2013 analisando seus dois dobramentos assim como os efeitos deste junto à população do estado do Rio de Janeiro se os vereadores que aprovam permanecem como estão aprovado solicitando verificação nominal pelo vereador tio Carlos os espaços de votação já estão disponíveis presidência vai encerrar está encerrada a verificação presentes votando os nove senhores vereadores não acordam para deliberar nem para dar continuidade aos trabalhos antes de encerrar convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas está encerrada a sessão a sessão Obrigado.